Oi doi, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo de vídeo de Picharia Maluca E antes de começar esse vídeo, deixa o like Se inscreva aqui no canal E toque o sininho e as notificações Então, bora lá começar esse vídeo Então, vamos ver o que eu vou tirar Dois Um, dois, pra Cris Vou começar com o short Prova de produção Opa Um, dois Não tenho ovo Que pena Quatro Short Só que ganha um ingrediente Agora a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco Short Ou azar Que será que eu tirei, gente? Deixa eu ver Todos adoram as suas últimas pizzas Vem dois ingredientes, gente Olha Então, vou escolher tomate E vou escolher blocos Ela está empatada comigo Vamos lá Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, seis Um, dois, três, quatro, cinco Eu não tenho Que pena Hum, eu tirei Ervilha também não tenho Esse ervilha eu tiro Dois Você tirou dois Você tirou dois Eu tenho calabresa Escolhendo Eu quero a calabresa Três Um, dois, três Opa Gente Que legal Pode escolher Posso escolher qualquer um Porque eu escolhi com dinheiro Então eu acho que eu vou escolher o queijo Ela já está pensando de mim Um, dois, três Para tirar azar Azar apertou o ingrediente Minha vez Hum, tirei ovo Não tenho ovo, gente Eleluia Sorte e azar Azar apertou Perdeu Um Quatro Um, dois, três, quatro Opa, ganhei de novo cozinheiro, gente Eu estou com bem sorte, hein Acho que eu vou escolher Acho que eu vou escolher o vídeo Só falta um para ela vencer Só falta um para ela vencer Eu vou deixar isso barato Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sorte e azar Só que você pega de um jogador Mamãe, tira essa brocolina aí E é um ingrediente Prontinho Minha vez Seis Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sorte ou azar Perca um ingrediente Ai, gente Tá difícil, hein Perdi um ingrediente Estou triste Eu ainda não posso comer E eu tenho sempre O que você sempre pegou? É Pegue um ingrediente De um jogador A sua escolha Eu tenho Posso utilizar de novo? Então Como a gente já tem E você Então só tem que pegar Um do meu, né É, mas Não tem nada Aqui Então posso utilizar Não Se eu não tenho Então você não tem Ela quer olha Ela quer fazer E trapaça Tá Cinco Um, dois, três, quatro Cinco Sorte ou azar Gente, como esse jogo Tem sorte ou azar Pegue um ingrediente De um jogador Então Como ela pegou Meu bloco, né Então Eu vou ter que tirar Meu bloco Vou Pegar Meu bloco De volta Um, dois, três, quatro Hum Não, você não tem presunto Cinco Um, dois, três, quatro Cinco Ah Dois Ovo Você tem ovo Seis Um, dois, três, quatro, cinco Seis Gente, peguei com os erguinhos Ai, que legal Vou pegar meu vidro De volta Ah Mas não vai ficar assim barato Hum Dois Tirei a ervilha Um, dois Você Ó Eu falei que não ia ficar barato Só vou te lançar Gente Ai, tô com medo Muito medo Ai, que será? Que será? Ganhou o ingrediente Eu ganhei, gente Minha pizza, gente Eu ganhei Todo ingrediente Da Margarita E ela era pizza calabresa Que tinha só três ingredientes Então é isso, gente Ficamos aqui com esse desafio da pizza maluca Eu ganhei A produção ganhou E a Heloisa na área Gente, ela perdeu Então, gente Vocês entram lá no canal da Heloisa na área Também Eu esqueci de falar isso Mas Quem é Vídeo novo Quem é Pessoa nova Aqui no canal O meu nome é Heloisa na área É É, gente É a primeira vez que tá fazendo o canal Então Não esquece Arrumar que aí, gente Ajuda nós Ajuda a Heloisa na área Tchau Por favor Até mais Até mais Tchau